Tem real, eu do dó, qualquer tipo de cifrão Porto ouro e não a prata, eu sou poderoso Chefão tem várias goma, vários gado, de carro uma coleção Ninguém entende nada, eu sou poderoso Chefão Tem real, eu do dó, qualquer tipo de cifrão Porto ouro e não a prata, eu sou poderoso Tem várias goma, vários gado, de carro uma coleção Ninguém entende nada, eu sou poderoso Chefão Da potência da BMW, modelo X6, Big E da Máfia Na droga de várias condição, estilo patrão de tela e gravata Seleciona as melhores mulheres, frita e paniqueta Só vai convocada Se derretem porque elas querem a penalti com o Chefe no fim da balada Pra comemorar a vitória, a sete, a luta, cedei a fumaça Firmar ponte, uma tiroque, com gelo de coco pra molhar as palavras Imitado é o nosso score, porque nossa forga é indimitada Pra viver a vida em tudo lute, com muito dinheiro na conta bancária Tem real, eu do dó, qualquer tipo de cifrão Porto ouro e não a prata, eu sou poderoso Chefão Tem várias goma, vários gato, de carro uma coleção Ninguém entende nada, eu sou poderoso Chefão Tem real, eu do dó, qualquer tipo de cifrão Porto ouro e não a prata, eu sou poderoso Chefão Tem várias goma, vários gato, de carro uma coleção Ninguém entende nada, eu sou poderoso Chefão Tem real, eu do dó, qualquer tipo de cifrão Porto ouro e não a prata, eu sou poderoso Chefão Tem várias goma, vários gato, de carro uma coleção Ninguém entende nada, eu sou poderoso Chefão Há Na fronteira da BMW, modelo X6, pique rei da máfia Na doutrina em várias condições, estilo patrão de terno e gravata Seleciona as melhores mulheres, pique paniquete, só vai convocado Se derretem porque elas querem a penúltipla, chefe no fim da balada Pra comemorar a vitória, acerte a luta, cede a fumaça Firmar ponte, uma tiroca e com gelo de toco pra moler as palavras Limitado é o nosso escorre porque nossa forga é ilimitada A receia vivendo do luxo com muito dinheiro na conta bancária Tem real, eu do dó, qualquer tipo de cifrão Corto ouro, não há prata, eu sou poderoso Tem várias gomas, vários gatos, fica uma coleção Ninguém entende nada, eu sou poderoso, chefão Tem real, eu do dó, qualquer tipo de cifrão Corto ouro, não há prata, eu sou poderoso, chefão Tem várias gomas, vários gatos, fica uma coleção Ninguém entende nada, eu sou poderoso, chefão É real, eu do dó, qualquer tipo de tipão Morilão, a prata, eu sou poderoso Tem várias camas, vários gatos, fica uma coleção Ninguém entende nada, eu sou poderoso chefão Ninguém entende nada, eu sou poderoso chefão Ninguém entende nada, eu sou poderoso chefão Ninguém entende nada, eu sou poderoso